A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão As mãos em cima assim, todo mundo comigo agora, vai! Quero ver! Vem se outra volta Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, cravo e outras coisas que fartar Marmada pinga Pega o meu burrão Passo na estrada por ele levantar Qualquer tristeza que for vai passar O matabula Galopando vou Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão